Moisés, como que o grupo reagiu nesses três empates e como não deixar essa pressão, e você foi um dos remanescentes do Campeonato Paranense, como não deixar essa pressão por conseguir a vitória atrapalhar o desempenho do time, já que a gente vê a evolução jogo é jogo, boa tarde. Boa tarde. Tivemos três empates aí, a gente sabe da nossa responsabilidade dentro do grupo, que nosso objetivo principal é a classificação, a gente tem trabalhado bastante, o grupo tem se motivado, tem se dedicado bastante para a gente buscar os resultados. Infelizmente a vitória não veio, mas o importante é que a gente está em evolução, a gente não tem perdido os jogos e isso é importante. E não perdendo o jogo nós estamos mais perto da vitória. Então, a gente vem evoluindo e a gente vai conseguir essa vitória aí. Moisés, boa tarde. A gente viu que principalmente nos últimos dois jogos, contra o São Bernardo e agora o Nova Iguaçu, o Paraná teve chances de sair mesmo com a vitória do jogo. O que você acha que está faltando para sair com a vitória, o Paraná criando a chance, mas faltando aquele último toque mesmo para finalizar e fazer o gol? Com certeza. Acho que falta um pouquinho mais de tranquilidade ali na frente e uma hora a bola vai começar a entrar. A bola não tem entrado, mas a gente tem trabalhado bastante. Os atacantes têm se dedicado bastante. A gente tem buscado o gol todo jogo, a gente tem buscado as vitórias e a gente vai trabalhar para isso. O Omar, da entrevista agora há pouco, falou que o Paraná tentou buscar a vitória nos três jogos. A gente viu isso até, uma estratégia diferente em cada um deles, mas nesse especificamente ele falou, olha, a responsabilidade é nossa. A questão principalmente de jogar em casa, tem o fato de não ter vencido ainda. Diante de tudo isso, das conversas com ele, da preparação, como é que você acha que tem que ser a postura do time domingo? Com certeza. Nossa postura tem que ser uma postura agressiva. A gente buscar o resultado desde o início do jogo, a gente pressionar em cima, a gente buscar os três pontos, que é a vitória que nos importa e é isso que nós vamos buscar dentro de campo, junto com a torcida nos empurrando. O Ferraz falou agora há pouco, né? Você é um dos remanescentes da temporada passada. Já conseguiu se entrosar, já conseguiu entrosar o teu futebol com esse time. O que que mudou pra você? Se mudou alguma coisa no teu estilo de jogo? Acredito que sim. Nosso time tem evoluído e jogo a jogo a gente vem buscando entrosamento, a gente vem se conhecendo, tem muitas peças diferentes, então o remanescente ali tem eu e o Kiz, eu acho, o time titular ali que estava. Então a gente tem se dedicado pra isso, né? Pra gente ter essa evolução, a gente ter esse entrosamento, a gente busca se conhecer, já conhecia outros jogadores que chegaram pra gente se conhecer dentro de campo e a gente saber como o outro joga. Então a gente tem evoluído nesse quesito aí e acredito que nós vamos buscar a vitória e a gente vai sair com os três pontos no domingo aí. Zéz, o Omar falou sobre a saída do Caio, né? Aposentadoria do Caio. Pra vocês, jogadores, como é que vocês receberam? No pouco que a gente pode acompanhar o dia a dia, a gente sabe que o Caio é um jogador bem quiso, né? Que o grupo todo gosta. Você, que também é um dos mais experientes, você tentou conversar com o Caio. Como é que o grupo recebeu também essa notícia da saída dele? E qual o impacto, né? Qual o impacto que vai ter pra vocês? Foi um impacto muito grande, né? Fiquei muito triste, mas entendo, entendo o lado dele e ele tem que saber das suas escolhas. Mas fiquei feliz porque perco um amigo no dia a dia, mas eu fico feliz por ele estar conseguindo ajudar a família dele, que é o que ele mais precisa nesse momento. Então o grupo, a gente sabe da qualidade dele, é uma perda muito grande, né? Mas a gente deseja tudo de bom pra ele, que ele seja muito feliz na vida dele e que ele colha tudo que ele plantou durante o futebol, durante esses anos. Que futebol não é uma coisa muito fácil. Às vezes quem tá olhando de fora sabe, acha que é fácil olhando de fora, mas nós que estamos no meio do futebol, a gente abdica de muitas coisas. Muitos anos longe da família, longe dos amigos, passando datas longe dos familiares. Então que ele aproveite esse momento, que é a mudança da vida dele e desejo tudo de melhor pra ele sempre. Moisés, a gente provavelmente vai ter casa cheia no domingo, o Paraná tá fazendo essa promoção de ingressos. E como que você vê esse apoio da torcida, que mesmo um momento tão difícil, porque o time foi rebaixado no estadual, já no primeiro jogo, compareceu em bom número na Vila Capanema. Como que você vê esse apoio da torcida e a importância que isso tem pra você e os jogadores dentro de campo? Ah, é fundamental. A torcida, estando do nosso lado, é uma força maior dentro de casa, né? A gente sabe da força da nossa torcida, a gente sabe quando eles vêm em peso, eles empurram e o adversário sente. Então a gente tem total confiança que o torcedor vai vir, vai empurrar, a gente vai sair com o resultado positivo e é o mínimo que eles esperam e é o mínimo que eles merecem. Então a gente tem que trabalhar bastante pra gente buscar os três pontos e ir pra eles festejar no final do jogo junto com a gente. É, até em cima disso, assim, quanta força vocês têm que fazer pra não perder esse apoio, né? Porque você viveu outros momentos aqui, né? Desde o ano passado, no Campeonato Paranaense desse ano, o rebaixamento, até aquela situação da invasão de campo lá, de repente a torcida, vendo a remontagem do time, parece estar confiando de novo, né? Até com promoções e tal. Então pra manter isso, manter essa união entre time e torcida, vocês pensam nisso também? Tem que segurar esse campeonato inteiro, é assim? Não, com certeza. A união da torcida com nós jogadores, com a direção, acreditando, isso vem dentro de campo, com os resultados. Os resultados têm que acontecer e a gente tem trabalhado bastante pra isso, o professor Omar tem cobrado bastante a gente também. Nós precisamos dos três pontos, precisamos do resultado e a gente vai trabalhar bastante pra que isso aconteça, a gente suba na tabela, a gente estando na parte de classificação, a torcida vai abraçar mais ainda e quando vê, a Vila Capanema vai estar lotada. Moisés, um bom tempo que você joga profissionalmente já, né? E aqui no Paraná que você veio marcar gol. Como é que é pra você ter marcado esses três gols com a camisa paranista e se você passa a ser um jogador que pensa, além de marcar, como você é um excelente marcador, também agora ajudar fazendo gol? Com certeza, a gente tem trabalhado bastante, eu tenho trabalhado bastante pra isso, tenho me dedicado na marcação, o professor tem buscado bastante pra mim ajudar na marcação, dando mais liberdade pros laterais, pro pessoal ali do meio, mas sempre que der que possível eu poder aparecer na frente e quem sabe fazer mais um gol aí pra ajudar o Paraná. Pois é, além do Caio, né? O Dirceu tá fora do jogo, né? Foi expulso naquele jogo contra o Nova Iguaçu. O quanto também o time pode sentir também, né? O quanto vocês, que são mais experientes, podem suprir essa ausência de experiência do Dirceu, que também vinha fazendo bons jogos? Com certeza, uma perda grande, é um líder dentro de campo, tem orientado bastante nós, mais volante ali, ele tem bastante voz ativa dentro do campo e a gente tem trabalhado bastante pra isso, mas a gente sabe, temos grandes jogadores, grandes zagueiros ali, que vão suprir com certeza a ausência dele e vão fazer o melhor possível. Obrigado. 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 Obrigado.